Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Gab, sejam bem-vindos ao Bom Gala Gab Show. E vamos às piadas do dia. Um bom objeto para estreia em bebês é o isqueiro, porque ele faz faísca, faz luzinha e pode estreia por vários anos se vier com cigarro junto. A gente pode rir? Toda vez que eu escuto a música, atirei o pau no gato, eu gosto de imaginar que atiraram um arpão no gato, e foi daí que surgiu o primeiro espetinho de gato. Uma coisa que nunca passou pela minha mente é bala perdida. Essas horas, muita gente deve estar assistindo esse vídeo e pensando como eu queria que tivesse passado. Senhoras e senhores, vamos receber o nosso convidado musical do Bom Gala Gab Show. Com vocês, direto de Itatiba, São Paulo, Prosa! Um, dois, três, quatro... Diagnosticou Com uma doença bem curável O teto se instalou Na infiltração de uma mente saudável Será que fico bem? Uma roupa social E o que é que te convém? E o que é que te faz normal? Mas se não quiser ver É melhor nem olhar Papau, não, não, não Mas não te incomoda Nem pensar É melhor se segurar Porque eu não sou igual Papau, oh, oh, oh O outro dia talvez Eu tento te explicar Que não há fórmula mágica Pra não se cansar Mas se tiver Talvez seja Quatro colheres de bom dia Duas xícaras de café Uma pitada de música E um jojo qualquer Quatro colheres de bom dia Duas xícaras de café Uma pitada de música E um jojo qualquer Uh, oh, 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 oh Mas se não quiser ver É melhor nem olhar Papau, não, não, não Mas se te incomoda o meu pensar, é melhor se segurar Mas se te incomoda o meu pensar, é melhor se segurar Mas se te incomoda o meu pensar, é melhor se segurar Porque eu não sou igual, papai Quatro colheres de bom dia, duas xícaras de café Umas pitadas de música e um jojo qualquer Quatro colheres de bom dia, duas xícaras de café Umas pitadas de música e um jojo qualquer Mas se não quiser ver, é melhor nem olhar, papai Não, 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 não Mas se te incomoda o meu pensar, é melhor se segurar Mas se te incomoda o meu pensar, é melhor se segurar Mas se te incomoda o meu pensar, é melhor se segurar Porque eu não sou igual, papai Não, 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 não É isso aí Esse foi o Proza direto de Itatiba Contato, como que faz pra ter contato com vocês? Facebook.com.br Proza Oficial Muito bom, valeu Esse foi mais um Bongada Gabi Show